Olá pessoal, cá estamos nós com mais um vídeo dessa semana e hoje nós vamos falar ainda sobre inspeção predial. Sim, ainda tem muita gente com dúvidas sobre a questão da inspeção predial ou autobistoria para alguns estados, certo? Bom gente, hoje nós vamos falar sobre a formação de equipes de engenheiro para a tua inspeção predial. Eu contrato ser engenheiro? Eu contrato arquiteto? Eu contrato estagiário? Eu contrato eletrotécnico? Eu contrato técnico? Eu contrato engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista? Quem é que deve compor dentro da equipe para fazer a minha inspeção naquela edificação? Primeiro de tudo, saiba que você deve clicar em gostei ou desgostei aqui para receber o próximo vídeo em tempo real. Se não se inscreveu, se inscreve e já deixa teu like aqui, beleza? Bom gente, respondendo aqui a tua pergunta, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que saber a complexidade da edificação a qual você está emitindo uma proposta. Por exemplo, eu tenho aqui na lei de inspeção predial de Fortaleza em 1913, que eu tenho que inspecionar condomínios, igrejas, escolas, indústrias, etc, 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 certo? Você há de convir comigo que uma escola é diferente de uma igreja? Você há de convir comigo que um condomínio residencial é diferente de um shopping, por exemplo? A complexidade do shopping é bem maior, a complexidade para eu inspecionar um condomínio residencial é infinitamente menor do que a complexidade para inspecionar um hospital e todos eles estão incluídos dentro da inspeção predial, no caso daqui de Fortaleza. Então você vai ver a resolução, a lei de inspeção da tua cidade, do teu estado, certo? Então, primeiro de tudo, você tem que saber a complexidade. Segundo, quais são os sistemas envolvidos? É a partir daí que eu analiso a complexidade. Por exemplo, um hospital, além da parte estrutural, tem instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, tem equipamentos, transformadores, geradores, entre outros equipamentos competentes às instalações de um hospital. Só um engenheiro civil pode fazer? Não. Nesse caso, já que é mais 75 KVA, precisa sim ter um engenheiro eletricista, precisa sim ter um engenheiro mecânico por conta da questão dos equipamentos, elevadores, etc, etc. Ou seja, a partir dos sistemas é que você vai analisar a complexidade da edificação, tá certo? E aí, como é que eu digo assim? Como é que eu vou saber o que é a atribuição, já que eu sou engenheira civil, do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico? Eu te convido aí agora, daqui a pouco, na lei 5.194 de dezembro de 1966, tá? Que ela vai falar as atribuições do engenheiro de acordo com o sistema CREA com FEA, tá? Então você vai saber exatamente as atribuições de cada um, e assim você vai conseguir dividir cada profissional para o seu devido sistema, e assim conseguir fazer a proposta, a tua proposta, tá certo? Então, gente, em resumo, de acordo com a complexidade da edificação, você vai formatar a tua equipe, cada qual com sua atribuição, certinho? E aproveitando para você que quer ter uma segunda renda, ou uma renda oficial com laudos de inspeção predial, consulta agora a descrição desse vídeo, meu treinamento online, como fazer um laudo de inspeção predial na prática. Não sabe de nada? Lá eu te ensino do zero até a entrega ao cliente, tá bom? Então, do laudo de inspeção predial ou auto-pistoria. Gente, aproveita mais de R$ 1.100,00 de bônus. Para você também que quer participar da nossa lista VIP do WhatsApp, vou deixar aqui o link de acesso para você fazer a solicitação, e aí a gente remaneja lá para o nosso grupo. Gente, hoje, por exemplo, foi um debate muito interessante sobre inspeção predial no Brasil, cada qual falando de Florianópolis, de São Paulo, de Recife, Fortaleza, né? Entre outros estados. Então, é bem bacana. Então, é bem bacana mesmo o nosso grupo de discussão, nosso grupo de compartilhamento. Já surgiu parcerias lá, porque uma acabou descobrindo que estão dentro, estão na mesma cidade. Então, é isso, gente. Estamos aí mesmo para se unir, tá bom? Então, desde já, te agradeço por estar até aqui conosco. Um beijo, um abraço, um brinde ao teu sucesso e até o próximo vídeo.